Bom, boa noite. Está sem microfone, Maria. Está sem microfone, Mariano. Bom, deixa eu passar rápido. Hoje temos um dia muito agitado aqui, com muitos temas relevantes. Deixa eu passar rapidamente aqui os dados nossos de Covid. Aqui são os dados que acabaram de sair aqui no Brasil. A média diária semanal foi para 157 mil e 60 casos. É 88% a mais, que é sete dias, e 259% a mais, que é 14 dias. 26 estados com crescimento intenso. Esse aqui com queda intensa é o Piauí, mas porque teve um ajuste grande de estatístico lá que afetou a média, mas ele está em alta igual. Então, você vê aqui, todos os recordes aqui, os últimos seis recordes foram nos últimos seis dias aqui. E daí, quando você olha óbitos, esse que é outro problema. Ele está crescendo. 81,9% em sete dias, 172 em 14 dias. A média semanal está em 332, 23 estados com crescimento intenso de casos aí. Aqui é só um exemplinho rápido de São Paulo, o número de ocupação por região. Você tem duas regiões aqui de São Paulo com mais de 75% de ocupação dos leitos e 14 com ocupação entre 50% e 75%. E apenas uma entre 25% e 50%. Ou seja, é um crescimento exponencial. Aqui, rapidamente, os países que bateram o pico de casos hoje. O Saddam disse que o mundo bateu o pico de casos. Não, o mundo não. Mas esses países aqui, sim. O Brasil aqui com 150 mil já superou. Você tem a Alemanha, voltou a bater. A França está... A Alemanha, 115 mil. Voltou a bater o pico de casos. A França, 361. Aqui, óbito. Não, aqui já foi casos. Os Estados Unidos com 26% de todos os casos. O Brasil já está em 5%. Em breve, ele vai... A França com 13%. E óbitos, quando você pega 12,1% de aumento de óbitos em 7 dias. E 14 dos 20 países com maior crescimento da capta são da Europa. E você pega Estados Unidos, 33% dos óbitos do mundo. Depois vem Rússia com 11, Índia com 8, Itália com 6, o Brasil já está com 4. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, eu peguei quatro grandes países. Porque o pessoal está falando que até abril isso aqui vai ceder o ômicron. Eu peguei quatro países aqui da Europa. Se você pega, por exemplo, Espanha, começou em novembro. Em novembro começou a onda. Novembro, novembro, dezembro, janeiro. Três meses. Ainda está lá em cima. O Reino Unido, depois que deu um salto lá em cima, recua, mas ainda em base alta. Quando você pega a França, também começou aí em novembro e não parou. Está lá em cima. Lá em cima, está vendo? E a Itália também. Então, digamos, é preciso ficar um pouquinho atento aí a essa questão das estatísticas, das estatísticas dessa ômicron aí. Ainda vão. Aqui o Brasil vai subir para, estamos falando em até um milhão por dia. Da maneira como está crescendo aí. Deixa eu falar rapidamente, que hoje temos muitos casos aqui, mas alguns casos relevantes que ocorreram aí. Morte de Olavo de Carvalho. Olavo, você tem uma parte que odeia, uma parte que ama. Agora é o seguinte, é uma das personalidades mais influentes do Brasil aí na última década. Até pela formação de jornalista dele, ele foi que trouxe esse estilo, esse estilo da ultradireita que influenciou toda a imprensa. Você pega lá atrás, é um estilo que é de ofensa, de você minimizar valores, de combater o politicamente correto, de dizer que é mimimi, se alguém está reclamando, está reclamando. E tudo isso, quando ele começa com esse estilo lá atrás, é um pouco maldito, ele sai da coluna que ele tinha no Globo e você tem dois, o Reinaldo Azevedo e o Diogo Mainardi, que embarcam nesse estilo. Tales, que era um antigo diretor da Veja lá, tudo sobre a influência do Zé Roberto Guzzo. E daí você tem jornalistas, Nelson Mota entra nisso, aquele Guilherme, um rapaz do Rio também, que tinha até um bom texto, que escreveu sobre o plano real, e se torna o estilo dominante. E era um estilo que deixava o pessoal tonto, porque não seguia nenhuma regra. Te ofendia, te xingava, te desqualificava. A loucura disso tudo é que foi um estilo eficiente, efetivamente, mas foi a mídia ter entrado nisso. Isso foi uma coisa maluca, porque a mídia tinha que ser o antes disso. Que uma Jovem Pan, uma Record faça, mas os jornalões todos e a Globo entraram nisso. E quando entraram, você não teve mais aqueles fatores que diferenciam a mídia do fake news. Não é à toa que logo que terminou o impeachment, o Globo mudou, fez mudanças lá, mandou embora os cronistas de ódio lá. Mas ser cronista de ódio virou um lugar... Todo mundo atrás. Eu até coloquei hoje no artigo com essa moça, Vera Magalhães, dizendo o seguinte, como que a Folha aceita o Boulos como colunista? Ele é um marginal, um bandido. E depois ela, quando a onda vira, como que a Prefeitura de São Paulo tenta censurar o Boulos? Ou seja, é um país sem caráter. Então, essas ondas... O Olavo de Cavalho foi o que melhor captou essas ondas. Eu contei uma história aqui. Uma vez eu escrevi uma coluna, mencionei um artigo dele, ele ficou comovido, me escreveu, convidei ele para jantar em casa lá. E ele chegou, eu tinha sido do Jornal da Tarde, lembramos velhos companheiros, ele admitiu que ele era desequilibrado, mas disse que a vantagem é que ele se internava antes. E disse que o Fernando Henrique ia instituir o comunismo no Brasil. O Banco Central era a última cidadela anticomunismo. Eu expliquei que o Banco Central estava quebrando o Brasil com política de câmbio e juros. No dia seguinte, ele estava, escreveu, dizendo que a arma do Fernando Henrique para implantar o comunismo era o Banco Central. Bom, deixa eu falar mais rapidamente, rapidamente aqui do caso Álvares Marçal. Eu publiquei agora, eu publiquei agora o provável rendimento do Sérgio Moro no período, entre 350 mil e 500 mil dólares para cargos similares a ele, similares ao que ele foi lá. Agora eles estão lançando aí um fundo para adquirir empreiteiras, e provavelmente ele vai ter participação nisso. Rapidamente, um outro caso, o caso Gebran Neto. Ontem nós publicamos um pedido de, um habeas corpus com suspeição daquela Gabriela Hart, aquela juíza, com todas as provas lá, todos os trechos aí das conversas do, da Vaza Jato, mostrando cumplicidade total. O que que ele faz aí? O Gebran, que estava ligado a isso também, ele disse que os advogados não apresentaram procuração, então ele não deu. É vergonhoso, gente. É vergonhoso a falta de respeito que uma pessoa tem por sua própria profissão. Por sua própria profissão. Os colegas dele devem estar envergonhados com o que ele está fazendo, porque é a imagem do TRF4, não é a imagem do Gebran, é a imagem do TRF4, que está ameaçada aí. E nós tínhamos o caso aí, Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, foi alvo de uma perseguição terrível de um desembargador e um procurador estadual lá. Terrível, vergonhosa. Tipo a dor. Todas essas que a gente vem denunciando. Agora que o caso estava para ser votado no Supremo, o desembargador passou tudo para a justiça eleitoral, que devia estar desde o começo lá. Então é outro caso, é outro caso enrolado aí. É outro caso enrolado e que vai fazer parte desse enorme trabalho de você trazer essas chagas do judiciário para que os bons magistrados retomem o controle das instituições e que a opinião do juiz passe a ser uma opinião pautada pela legalidade, inibindo aqueles colegas que tentam politizar o poder. Bom, nós temos hoje... Cadê a Mariana? Vai me ajudar aqui, Mariana? na... Deixa eu chamar o Marcelo. Opa, cadê o Marcelo aqui? Estou aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, comunidade, a todo mundo. Hoje nós estamos com bastante pessoas aqui. Deixa eu só chamar o pessoal que tem um parceiro que é a Fala Fades. A Fala Fades que tem feito um trabalho relevante aqui em parceria com a gente. Eu vou chamar o Fábio para falar um pouquinho do programa e dessa experiência. Obrigado, Fábio. Obrigado por sua participação aqui no GGN 20 horas aqui. Deixa eu só tirar, dar um som para você aí para você falar um pouquinho dessa experiência da Fades. Você tem que destravar aí o microfone. Luiz? Oi? Boa tarde, Luiz. Boa noite. Eu tenho... Temos dois Fábios aqui. Eu não sei se é a mim que você está querendo. Eu sou uma das vítimas da mídia em que a Veja colocou uma reportagem em que o Zé de Seu teria mandado eu comprar um título público que eu nunca falei com o Zé de Seu na vida. Então, daqui a pouquinho nós vamos pegar o seu caso, então, Fábio. Deixa eu pegar o Fábio e o Bonavita aqui, então. Confundir os Fábios aí. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Luiz. Tudo bom, Marcelo? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, Mariana e a assistência do Nacife no GGN. Agradecendo a participação. Amanhã a gente retoma o Fala Fades, a partir das 18h30, um período de férias junto com vocês também. A gente acabou esticando um pouquinho mais porque a praia estava boa. Brincadeira. Amanhã a gente recomeça com um tema bastante relevante para nós, já explicando por que a gente se mete nessas coisas, porque ambientalista hoje em dia não fica mais só abraçando árvore e deitando na BR e recolhendo cachorrinho na rua. A gente faz briga social e política também. E, no nosso caso, também a briga teórica. O nosso programa de amanhã vai falar sobre diálogo na perspectiva freiriana. e justamente no momento onde, e assim, ficar claro também que o nosso tema diálogo não tem absolutamente nada a ver com a luta de classes nem com as políticas de alianças eleitorais. O diálogo que a gente trata é mesmo na perspectiva freiriana e a gente vai ter a presença de convidados importantes, né, que são o professor Pedro Jacobi, que já é muito conhecido, da USP, né, o Leandro, o Leandro Luiz Giatti, biólogo e doutor em saúde pública, também da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Renata Ferraz, né, pós-doutor em educação pela Faculdade de Educação da USP, especialista em educação ambiental e também o programa vai ser coordenado pela Raíssa Cortes, que é da Universidade Federal do ABC, tá, e o Rafael Monteiro, que é um especialista em diálogo e também tem mestrado na PUC, e é fundador da 3C Diálogo, que é uma iniciativa que ajuda as pessoas a compreenderem e colaborar com o diferente. A gente tá se metendo nisso, Luiz, porque, pra nós, a questão do diálogo é extremamente importante quando a gente tem tanta informação científica com relação à própria crise mundial, do clima e outras informações extremamente relevantes, e a gente precisa aprender a como levar isso até as pessoas num ambiente em que o não diálogo tá presente, né, com as fake news, a própria pandemia deu essa perspectiva. Então, amanhã, às 18h30, aqui no canal GGN, o Fala Fades com essas pessoas que eu chamei. Maravilha, Fábio. Parabéns pelo programa aí e até amanhã, então. Até amanhã. Obrigado, gente. Marcelo, você tem os convidados também? Mais tarde, 8h30. Começamos com a perseguição da mídia. Então, vou pegar o Fábio aqui. Deixa eu só pegar... Nacife, de novo eu. Fico feliz. Agora é pra valer, Fábio. Vamos lá, Luiz. Luiz, minha história de perseguição de mídia é um dos assuntos mais escandalosos que eu já pude presenciar. Veja, coloca na página central de que eu teria recebido um telefonema de Zé Dirceu para ir a uma reunião no Lago Sul, lá onde eu teria que comprar 150 milhões em títulos do Banco Cruzeiro do Sul. Eu era diretor da Fundação de Previdência da Eletronorte e que desses 150 milhões de títulos privados do Banco Cruzeiro do Sul, eu e ele dividiríamos 10%. E ela termina a reportagem dizendo que não se sabe se eu cumpri a ordem. Com isso, eu não pude entrar contra a Veja. Agora, os fatos. Eu nunca falei com o Zé Dirceu na vida. A fundação da qual eu fui diretor nunca comprou um centavo do Banco Cruzeiro do Sul. A minha vida pessoal foi para o ralo porque amigos viravam a cara para mim porque eu saí na principal revista nacional e eu nunca comprei um centavo do Banco Cruzeiro do Sul. Então, essa vida vergonhosa queria manchar o Zé Dirceu e me usou de trampolim porque eu era diretor de uma fundação de Previdência complementar. Que coisa, que coisa. Deixa eu pegar mais casos aqui. Vai, sabe o que deu alguma encrenca aqui, o Fábio? Opa! Sabe o que que tem? Sabe o que tem mais o app aqui que deu alguma confusão aqui. Pai, você me escuta? Estou escutando. Eu vou dar boa noite para todo mundo e explicar. Aconteceu uma baita de uma confusão que a professora Erenice, a nossa convidada, recebeu o link para entrar aqui na sala do StreamYard e fez uma baita divulgação para os seus amigos, alunos, entusiastas com esse link e não com o link do YouTube. Então, a gente está cheio de convidados da professora Erenice aqui dentro do estúdio do StreamYard, que gentilmente eu vou pedir para saírem e passei o link aqui para vocês para assistirem esse programa ao vivo pelo YouTube. Então, a maior parte das pessoas que estão aqui veio prestigiar a entrevistada que possivelmente não está conseguindo entrar na sala porque a gente já tem mais que dez pessoas e eu venho sendo expulsa desde o começo do programa. Eu entro e daí entra outra pessoa e eu saio. Então, está explicado, todo mundo que está aqui eu vou pedir desculpas, eu estou tentando falar com o pessoal aqui pelo chat, não consigo, mas eu entendi isso. A professora Erenice então deve chegar daqui a pouco para dar a entrevista para a gente. Todo mundo que está aqui nos bastidores do StreamYard, por gentileza, procure o Jornal TV GGN lá no YouTube que o link para assistir é por lá. Espero ter... Pede para liberar a sala, pede para liberar a sala. Eu estou liberando aqui aos poucos, banindo, mas as pessoas insistem em voltar, então estou explicando por que eu estou tirando. Olha, não falha um dia a nossa espécie, fala sério. O Paulo Coelho matou a charada aqui. Eu adoro, muito maravilhoso, sem saber quem é. Se fosse mesmo de centro espírita eu dava conta ainda, viu, Paulo Coelho? Bom, gente, é isso. Daqui a pouco eu volto com as perguntas. Eu vou pedir para minha tia mandar uma mensagem para a professora chegar, que agora ela consegue entrar na sala. Até logo. Eita vida, viu? E o Fábio que estava aí, foi embora? Não, o Fábio está aqui. Fábio, enquanto a Denise veio aqui... Você foi da Eletronorte, então? Eu era da Eletronorte, Luiz, e fui indicado pela Eletronorte para ser diretor financeiro da Fundação Previ Norte. E esse episódio lamentável quando o Veja perseguia. A Veja queria pegar os peixes pequenos no qual eu me enquadro para poder chegar depois a Erenice, para depois chegar a Zé Disseu, para depois chegar a Dilma. Então, ela ficou tentando me vincular a um esquema que Erenice teria junto com fundações de previdência complementar. Ela solta uma matéria em que eu comprei títulos públicos do Banco Cruzeiro do Sul, eu nunca comprei um centavo como diretor. E aí, Luiz, eu pedi afastamento imediato quando saiu a matéria, exigi que o Conselho Deliberativo contratasse uma auditoria especializada, foi a KPMG, para avaliar a minha gestão e eu fui o único diretor financeiro do país que teve todas as operações avariguadas, não acharam um fio de cabelo que pudesse denegrir a minha gestão. Mas a minha vida pessoal ficou destrambelhada, porque você sai na capa central da principal revista do país. Fábio, aquela campanha contra a Erenice foi uma das coisas mais torpes que eu já vi na história da imprensa. Eles contavam a história de um lobista lá que teve uma reunião com ela, mas era uma reunião tão cuidadosa na casa dela que impediu a entrada até de caneta para não ter gravador no meio, mostrando todos os cuidados para mostrar que não tinha prova nenhuma. E o cara inventou um monte de história. Passa duas semanas eles falam que o lobista mandou 200 mil dólares no envelope para o palácio, ou seja, coisa que não tinha anexo, que não tinha anexo, mas o que eles fizeram lá, aquela história, pegaram um contrato do filho dela que tinha lá uma parte que era uma taxa de sucesso transformada em comissão. Eram aquelas coisas que você batia o olho, eu fiz vários ativos, tem o caso de veja aí, porque você batia o olho e falava isso aqui é uma maluquice, ou seja, não resistia nem ao teste de veja ou similância. Mas depois você mantém em contato com a gente porque nós vamos fazer um documentário sobre as vítimas desse período camuloso aí dessa... Eu só não entendi, Fábio, por que você não conseguiu acionar judicialmente a veja? Ô, Marcelo, eu fui, procurei alguns escritórios, primeiro eu pedi direito de resposta a veja, e ela respondeu que aquela coluna de direito de resposta estava lotada e que ela não me dava direito de resposta. Aí, Marcelo, eu procurei, o escritório do Cacai aqui em Brasília e mais uns dois escritórios famosos. E eles me falaram o seguinte, Fábio, essa sua causa eu vou cobrar caro, porque é uma causa que vai me demandar muito trabalho, para você ganhar 30 mil de danos morais. Como diz o outro, Marcelo, como eu sabia que eu não tinha feito nada, eu preferi limpar meu nome com a comunidade dos participantes da fundação a gastar 500 mil reais, um dos escritórios me cobrou 500 mil reais para eu ganhar 30 mil de danos morais, eu não tinha os 500 mil para pagar. E se eu fosse contratar uma banca pequena, a minha chance de ganhar dos advogados da veja era muito pequena, porque ela coloca no fim da matéria, não se sabe se ele acatou a ordem do Zé Diceu. depois de me denegrir duas páginas, eles terminam dizendo que não se sabe se ele acatou a ordem. Por isso, os advogados falaram que com isso aqui você perde a ação, você vai ganhar só por danos morais. Que loucura, que loucura. 30 mil reais. Aqui em São Paulo, um artigo que saiu no GGN, eles estão processando, o Dória entrou como ação querendo 50 mil reais e o tribunal aumentou para 100 mil. 100 mil. Então, você vê essas questões todas que estão ocorrendo aí com justiça. Bom, deixa eu perguntar aqui. Cadê a Denise? Pessoal, estamos procurando aqui. Tem muita gente ainda na sala? Não, não tem mais gente. Não, não tem mais gente. Não, a gente está chamando ela de volta, pai, a Lourdes provavelmente está em contato com ela. Tinha uma das telinhas aqui que estava escrito ATT, que deve ser alguém de lá. Aqui a gente tem a Rosimeire só, ainda está, a sala está liberada para ela entrar, mas ainda nada. Então, eu vou aproveitar, pessoal, e que eu já apareci aqui, vou dar as boas-vindas para vocês, lembrar as formas de contribuir com o jornalismo independente que a gente pratica aqui no GGN. Podem clicar no like nesse vídeo, compartilhar nas redes sociais de vocês, e também virar membros e membras aqui do canal, mandando seu superchat, você também contribui. E para quem assiste fora do horário das 20 horas, tem um botão de coraçãozinho aqui, que é o Valeu. Ele também deixa uma quantia aqui pelo YouTube para a gente receber. Vale lembrar que a gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter também. O jornal GGN, e meu pai tem um perfil lá, assim como eu. O meu, minha arroba está aqui embaixo. E do meu pai é Luiz Nassif, não é pai? Com ponto, será? Não sei, Luiz. Bom, é isso. Agora a sala está enchendo de novo. Eu vou ali tirar os convidados. Não, dá uma olhada, dá uma olhada, Mariana, doutor Fernando. O Felipe, é. Doutor Felipe, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, Felipe Carvalho, eu sei que está aqui na nossa pauta. E o Rumba? Vamos chamá-lo. Felipe, tudo bom? Confere, produção. Boa noite, tudo bom? E o Rumba, já chegou aí? É um prazer falar aqui. O Rumba está entrando. O Rumba ainda não está aqui. Está entrando. Ele disse que está carregando ali agora o dele. Legal. Então, a gente, o espaço da sala já está aqui. Felipe, eu não sei se você viu o que aconteceu, mas a gente, ao invés de divulgar um link do YouTube, foi divulgado o link aqui da sala de streaming. tarde. Então, começou a aparecer um monte de gente na audiência. A gente perdeu os convidados. Olha só, a professora também chegou, a Erenice. A Erenice chegou já. Felipe, nós já te levamos, nós nos trazemos de volta rapidamente aqui. Até logo. Está bom. Estou aqui com o... Opa! Erenice, finalmente. Estou aqui. Finalmente. Erenice, é um prazer. É um prazer estar aqui. É um prazer falar com você. Nós acompanhamos isso. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nacife. Obrigada pelo convite. Para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanhei de perto, quando começou aquela campanha contra você, vários artigos em que a gente mostrava... Os artigos, eles não se sustentavam nem por si. Independentemente, se fala... A quantidade de mentiras que se autodestruíam para quem sabia ler lá era uma coisa inacreditável. Como é que foi essa sua luta para limpar o nome, Erenice? Bom, limpar o nome, eu não sei, Luiz. Você já limpou, não é? Essa que é a verdade. Porque, exatamente como no caso do Lula, que foi condenado por convicção, condenado pelo Moro por convicção, eu fui condenada pela mídia por convicção também. Não tive nem o... oportunidade de ser inocentada porque nunca fui processada. Então, assim, eu vou limpar o nome brigando com quem, né? É uma briga absolutamente desigual. Mas é como você relatou muito bem no seu livro, sabe? Nada daquilo se sustentava, mas não importava, porque o que importava ali naquele momento era a disputa política, era a eleição, era forçar a barra para que houvesse um segundo turno e de preferência que Dilma perdesse a eleição. Então, nada do que se falasse, nada do que se apresentasse ia modificar qualquer coisa, porque a estrutura que estava montada era de destruição do projeto político. A Erenice era só um instrumento. No meu entendimento, foi dessa forma. E você tentou processar a revista depois ou o poder dela era muito excessivo para ser enfrentado? Eu optei por não fazer nenhum enfrentamento, porque, na verdade, a perseguição, ela continuou até o impeachment da Dilma. Isso aí eu vou relatar um pouco como é que foi. Não foram só aqueles dois anos em que a minha vida e a vida de toda a minha família foi revirada de cabeça para baixo, não. E, ao final e ao cabo, o relatório da Polícia Federal era enviado para o Ministério Público, era tipo assim, Ministério Público, vê aí o que fazer. O nosso entendimento é que não encontramos, efetivamente, provas, mas, se ela quisesse, ela podia ter feito, porque ela tinha poderes para tal. ridículo. Tanto é que a procuradora despachou para o juiz dizendo não tem o que fazer aqui, não tem como pedir iniciamento, porque não tem consistência o que foi levantado pela revista e apurado nesses dois anos aí pela Polícia Federal. Neste caso, a Polícia Federal, que era extremamente competente para fazer operações espetaculosas, na boca da Veja virou incompetente, porque não conseguiu descobrir, não conseguiu as provas daquilo que a Veja afirmava que eu estava fazendo, praticando. E, depois que eu saí do governo, eu entendi que eu prejudicaria mais o governo me expondo e brigando do que me recolhendo e aguardando. Porque, para mim, estava claro do que se tratava. se tratava de uma questão do projeto político implantado nesse país. Lula já tinha feito seu segundo mandato, estava na vez da Dilma e qualquer coisa que pudesse prejudicar a Dilma seria feita. Como de fato foi. Estou vendo aqui algumas das manchetes aqui do de blogs e coisas da Veja. as mães bandidas de filhos quadrilheiros. Augusto Nunes. Ex-ministra Dilma só é doutora de mentiras. Aqui, o filho de Elenice é uma matéria que o jornalista não quis assinar. Não quis assinar. Aqui você tem a outra de Marcelo Matos. Aqui, esse aqui quis assinar. Eu vou te falar, isso aí são coisas assim, foi aquilo que me levaram aqui a ter uma profunda vergonha do jornalismo brasileiro que foi feito nesse período aí. Pegaram contratos aí do seu filho, que você tinha alguns contratos de taxa de sucesso, transformaram em comissão. É uma coisa... Conta, desde o começo aí, Elenice, como é que foi feito a... Como é que você entrou nesse emaranhado da veja? Qual foi o episódio que deflagrou isso aí? Bom, eu estava já desde 2005 como secretária executiva da Casa Civil, junto com a ministra Dilma. Eu vim com ela do Ministério de Minas e Energia. Então, nós já estávamos trabalhando junto há uns oito anos. e sempre nos... Tivemos sempre muita afinidade nessa questão do trabalho. Quando ela foi se afastar para concorrer à presidência, ela me indicou e o presidente Lula aceitou como substituta natural dela, já que eu estava ali há mais de cinco anos trabalhando como adjunta dela. Nós tínhamos enfrentado diversas batalhas complicadas. Licitações de grandes obras. Uma coisa que estava pegando bastante na época era a renovação ou não das franquias dos Correios. O Ministério Público insistia que nós tínhamos que licitar e eu achava que tínhamos que licitar e essa história de entregar franquia e ficar ad eterno com uma pessoa sem licitação do meu ponto de vista não é correto. Tínhamos desencadeado uma briga com a Odebrecht por conta da licitação de Belo Monte e a Odebrecht tentou chantagear o governo no sentido de formar um grupo e impossibilitasse competição e nós tivemos que envolver o Cade e enfim eram brigas pesadas. Então eu sentia que nós estávamos desagradando muita gente e muitos interesses naquele momento. quando surgiu a possibilidade de levantar uma história qualquer formando um escândalo e me retirasse dali e prejudicasse a ministra Dilma foi a tempestade perfeita. E aí eles pegaram essa história de que meu filho tinha uma empresa de consultoria porque ele tinha trabalhado bastante tempo na ANAC e a partir daí eles criaram uma situação em que aparecia um sujeito que disse que teria contratado o meu filho e que já tinha pago cento e não sei quantos mil reais para o meu filho e que eu facilitaria os negócios para ele ele queria fazer transporte aéreo dos Correios algo assim. Depois que a Veja lançou a matéria e virou aquele escândalo jornal nacional etc. eu acho que o rapaz ficou um pouco assustado com a repercussão e desmentiu o que tinha falado ah, não foi bem isso eu nunca falei que tinha conversado sobre negócios com a ministra Erelice e tal não, era um contrato de consultoria para ver se a gente conseguia alguma licitação enfim mas não adiantava explicar isso não adiantava ele ter desmentido arranjar um outro bandido que inventou uma outra história também de que meu filho faria para ele a intermediação de um contrato de não sei quantos bilhões no BNDES gente é insano qualquer pessoa que consiga raciocinar e somar dois mais dois e dar quatro sabe que uma história dessa não se sustenta e que é aí que tinha tal taxa de sucesso e ele disse que meu filho teria solicitado um adiantamentozinho de cinco milhões para ajudar na campanha da Dilma depois ele desdisse isso na justiça no depoimento e disse e descobrimos também todo mundo ficou sabendo que ele era um ex-presidiário era um bandido quanto mais mas nada disso adiantava eu saio do governo me recolho tento não prejudicar mais do que já tinha sido prejudicada a campanha da Lula desculpa de Dilma por conta desse escândalo vou fazer o que eu sei fazer eu sou advogada abri meu escritório lá e vou trabalhar aí a Veja coloca carro parado na frente do escritório com um fotógrafo escondido fotografando quem entrou quem saiu por que que entrou por que que saiu aquele primeiro Fábio que entrou aí por engano que falou do Zé de Seu ele foi ao meu escritório foi fotografado e foi capa de Veja por causa disso e aí criaram aquela história de que ele teria comprado ativos porque Zé de Seu pediu e aí obviamente eu também estava envolvida nessa história afinal de contas ele frequentava meu escritório ele ia no meu escritório então amigos que fossem ao meu escritório que tivessem posições em órgãos públicos no caso do Fábio ele era diretor da Previ Norte ou algum ministro como no caso do ministro Gabas que um dia esteve lá no escritório quando saiam imediatamente a imprensa queria saber por que que eles foram lá então meu escritório ele era vigiado full time e isso era direto tome matéria tome matéria tome matéria fulano tá de complô com a Erenice Erenice tá fazendo tráfico de influência a situação é tão ridícula que um dia eu não me lembro mais se foi veja se foi isto é publicou na revista não me lembro se foi na capa mas era uma página inteira cópia de uma procuração que eu recebi de uma empresa pra fazer um trabalho no TCU e aí dizia que a procuração era comprovação do meu tráfico de influência ai meu Deus do céu o que era comprovação da minha prestação de trabalho de serviço que era constituição formal da minha pessoa como procuradora junto ao tribunal se transformou na prova do meu tráfico de influência esse o nível de desinformação da imprensa e ela não se incomoda de parecer burra não o Erenice esse caso do Rubini Kicoli que era o pequeno marginal foi nós que levantamos que ele tinha acabado de sair da cadeia da cadeia e daí o que a Veja colocava é que ele ele entrou com um contrato no BNDES pra uma pequena fábrica de energia eólica de Campinas queria acho que 8 bilhões do BNDES mas ele não aceitou pagar 5 milhões em propina por isso não saiu o contrato ele tempos depois ele entrou no Facebook atacou algumas das minhas filhas eu denunciei ele pra polícia civil e a polícia fez um levantamento falou nós vamos chamar ele e dar um susto nele aqui que é um pequeno picareta lá de Campinas e foi apresentado pela Folha pela Veja e tudo como um grande consultor o próprio dono da empresa eólica falou mas eu nunca contratei esse cara pra nada foi um episódio vergonhoso e seu filho como é que vocês em casa faziam pra resistir a esse a esse massacre que emocionalmente devia destruir dor né é é devastador assim a família inteira é atingida a família inteira sofre os parentes sofrem no meu caso eu tive um episódio muito traumático eu saí do governo dessa forma em setembro né e minha mãe faleceu em novembro ela já tinha uma insuficiência cardíaca mas aí teve um problema de isquemia não suportou precisou fazer hemodiálise não suportou hemodiálise e veio a falecer e tudo assim junto né a imprensa me esculachando minha mãe faleceu no 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 enterro da minha mãe no cemitério tinha mais jornalista do que amigos pra se despedir dela e era aquela coisa sem limites aquela forçação de barra aquele empurra empurra porque a imprensa queria me ouvir e queria fotografar também os as coroas de flores pra saber quem é que tava mandando flores pro enterro da minha mãe então era assim algo tão tão nojento tão asqueroso tão agressivo que era difícil de acreditar que aquilo tudo tava acontecendo eu penso que eu passei algum tempo anestesiada e penso que também sou uma pessoa forte porque eu pensava eu não posso desistir eu não posso desmoronar meus filhos estão sendo atingidos minha família inteira tá sendo atingida meu marido os filhos do meu marido meus enteados sabe então eu fiquei numa situação em que eu não podia eu não tinha condições de desmoronar e com isso você vai passando o tempo aí num dado momento da sua vida você percebe que você tá tomando um monte de comprimidos sabe de antidepressivo de ante isso ante aquilo uma bolinha assim pra ajudar a dormir ou então um copo de vinho amargo que deveria é a forma que a gente vai sei lá buscando pra se sustentar pra dar conta é um é um desmonte é um assassinato de reputação mas é um assassinato emocional também porque por trás da reputação tem gente tem gente por trás do servidor público por trás da ex-ministra tem gente gente que chora gente que sofre gente que precisa trabalhar gente que se sente pressionada os meus amigos eram intimidados as empresas que me contratavam eram intimidadas eu era permanentemente intimidada com a imprensa na frente ostensivamente parada na frente do meu escritório e fora os recados que eu recebia diuturnamente de que ó vai ter uma busca e apreensão no seu escritório da Lava Jato e eu pensava ok o que eu posso fazer do jeito que a Lava Jato era conduzida o fato de eu não ter participação na Lava Jato não significava absolutamente nada deixou de ser importante ser inocente nos últimos anos nesse país mas eu nunca tive busca e apreensão não eu só tinha os recadinhos que eu recebia com frequência vindo do Paraná faz parte do terror faz parte do terror faz parte do terror e outra coisa também eram as notícias de que eu seria presa e eu ficava pensando assim Deus me ajuda a entender porque que eventualmente eu seria presa mas eu só conseguia ter o coração acelerado ficar tensa ficar nervosa e tentar segurar a onda não me restava mais muito o que fazer nessa situação amigos que estiveram presos na Lava Jato que cumpriram pena lá no Paraná me relatam situações em que eles eram quase que torturados porque eram levantavam de madrugada iam na cela tiravam eles da cela de madrugada levavam para tomar banho frio claro para prestar depoimento para delegado e procurador de madrugada e claro a primeira pergunta sempre era o que eles tinham a dizer sobre o Lula ah não tenho nada sobre o Lula e sobre a Erenice Guerra o que você tinha a dizer sobre a Erenice Guerra a Erenice Guerra estava envolvida nisso naquilo etc 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 e isso foi uma constante não teve um empresário não teve um político não teve ninguém que não tivesse passado pela República de Paraná e que depois não viesse me relatar que eles queriam saber o que podia descobrir sobre mim o que é que eu estava escondendo veja bem o que eu o que eu tivesse feito significaria a Dilma ter feito e aí seria a glória né porque atingiriam a Dilma já tinham conseguido prender o Lula por isso essa perseguição se prolongou por tanto tempo até o episódio do impeachment depois do impeachment da Dilma aí acalmou mais porque era mais ou menos assim bom já já chegamos onde estamos iríamos desde o início né porque o golpe com a Dilma na minha concepção começou em 2010 foi foi o primeiro instrumento do golpe só não se não se consolidou naquele momento porque ela venceu a eleição ela estava muito bem colocada seria um absurdo ela não ganhar aquela eleição por conta de um escândalo forjado da forma que foi em cima da principal assessora dela do braço direito dela como o pessoal dizia e sem falar nas baixarias as baixarias porque nas revistas haviam insinuações do tipo que eu era namorada da Dilma meu Deus do céu rapaz é o episódio mais vergonhoso da história da imprensa tem que pegar a gente vai fazer uma série ainda sobre esse período aí que não tem paralelo a canalícia aí não tem paralelo e nós pagamos um preço alto todos nós aqui em casa o filho o Israel não consegue trabalhar ninguém quer contratar ficou estigmatizado apesar de ser advogado se trabalhar em algum órgão do governo é tráfico de influência não tem competência nenhuma enfim é difícil eita o que ocorreu quer dizer não abriram o processo contra você nem nada o que você reclamou que a Globo deu 10 segundos foi alguma decisão 18 segundos foi para comunicar depois de ter passado anos dois anos pelo menos e gastado horas falando sobre mim sobre os meus maus feitos dando credibilidade ao Kikoli ao Baracá que eram pessoas de respeito e idôneas né eles gastaram 18 segundos para dizer que a investigação movida contra a ministra ex-ministra Henrique Guerra acerca das denúncias publicadas na revista Veja foi arquivada por solicitação do Ministério Público Federal e decisão do juiz tal isso e o assunto estava encerrado acabou foi só para informar em 18 segundos eles fizeram isso e pronto acho que pensando que já tinham feito muito de comunicar que não haveria processo Eremice pode ser certeza que esse seu caso vai ser um dos casos centrais para se discutir essa questão da regulação da mídia que não é controle de opinião não é censura não é nada mas é a responsabilização a responsabilização que eles fizeram nesse período jornalistas se dispuseram a fazer coisas de bandidos de bandidos não tem outro nome Jagunço 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 saia tirando matando pessoas a reputação de pessoas assim que nem você falou sem levar em conta que tinham famílias que tinham pessoas eu lembro quando Luiz esse caso me lembra um pouco o que você relata no teu livro sobre os acordos do Cachoeira com a Deja eu sinto que havia um acordo aí também para que a Veja trabalhasse no sentido de me atacar em especial Renice só queria lembrar que você falou da tentativa de montar um grupo aí de empreiteiras para ter competição em Belo Monte era algo que não interessava ao Debrecht de jeito nenhum o Debrecht combateu isso e depois o Ministério Público já tentou criminalizar o pessoal que tentou montar esse grupo também não montou e eu fui chamada a dar um depoimento sobre isso e o delegado não, mas a senhora trabalhou para montar um grupo eu disse trabalhei trabalhei incansavelmente faria de novo tenho orgulho do que fiz acho que fiz certo trabalhei muito para formar grupo para ter competição em Belo Monte trabalhei muito e acho que estava correto acredito nisso tenho orgulho de ter feito esse trabalho no governo e aí eu tinha que explicar para o delegado porque tem isso também os delegados e os procuradores do Ministério Público eles não tem noção de como funciona a administração pública e aí tinha que no meio daquelas perguntas nonsense tinha que dar uma paradinha e dizer vou explicar para o senhor como é que funciona dentro da administração pública o princípio da publicidade da licitação da concorrência quais são os benefícios advindos disso tinha que dar uma linha de direito administrativo básico para o delegado porque ele não sabia o que ele estava perguntando que louco que louco quando eu vi aquele negócio da criminalização até pegaram o Delfim também que estava montando um grupo destinado a ter uma competição para reduzir o preço é muita ignorância desses merdas rapaz e aí me parece que Delfim deu uma consultoria na época cobrou por isso normal recebeu por isso normal e depois ficou na imprensa como se tivesse feito palcatrua porque trabalhou no sentido de fortalecer fazer e fortalecer um grupo para que houvesse uma excetiva disputa uma competição para a maior obra que nós íamos ter nesse país Renice nós vamos voltar a conversar e esse seu caso nós vamos preparar um documentário não apenas o seu caso mas todas as vítimas de um período insano em que a mídia brasileira se igualou ao jornalismo de esgoto acabou com a reputação tentam recuperar agora a reputação mas sem parabéns pela sua força em todo esse período por sua lealdade porque teria sido fácil para você para quem não tem caráter ceder aí inventar uma delação qualquer aí para se livrar e você foi firme aguentou firme você é uma funcionária pública exemplar todo dia saia uma notícia assim a Renice vai fazer a delação premiada meu Deus o povo enlouqueceu de vez um grande abraço para você e a nossa solidariedade um abraço Marcelo um abraço Luiz foi um prazer estar aqui com vocês foi um prazer falar um pouco sobre isso eu tomo a condição de poder falar e expor tudo que nós vivemos como um processo de cura também cura emocional cura dessas feridas que ficaram abertas por tanto tempo um grande abraço muito obrigada pela oportunidade gente até mais bom nós falamos aqui do esquadrão da mídia agora o Marcelo tem convidados também aqui sobre o esquadrão das milícias também aí o que está acontecendo aqui vamos lá nós vamos trazer aqui o doutor Felipe Carvalho está aí na sala já não sei se você está aqui doutor Felipe Carvalho é do grupo de proteção aos defensores dos direitos humanos esse grupo foi criado e ele vai nos explicar após o assassinato da Marielle aqui no Rio para proteger todo mundo de comunidade que está trabalhando na defesa das comunidades dos direitos humanos e um dos protegidos porque é o perseguido é uma liderança da comunidade do Jacarezinho que é o Rumba que é esse que está aqui então vamos lá muito bem vindos aí Felipe e Rumba Marcelo você conduz aí Felipe você pode falar como é que surge esse grupo de vocês aí sim boa noite Marcelo boa noite Luiz boa noite nosso defensor de direitos humanos Rumba boa noite a todos que não assistem aqui esse perícia no canal é o programa de proteção e defensor de direitos humanos que tem um fato marco temporal após o assassinato de Marielle Franco que o programa retorna ao Rio de Janeiro é uma política pública de proteção de defensor de direitos humanos criada em 2005 ainda no âmbito da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e ao retornar ao Rio de Janeiro em 2018 após o assassinato de Marielle foi para dar uma resposta às Corte Internacional de Direitos Humanos que condenaria o Brasil pelo grave assassinato que Marielle e Anderson sofreram e outros defensoras e defensores de direitos humanos que estavam sendo ameaçados como é o caso do Rumba Gabriel que tem hoje nesse momento após a entrada do Estado na comunidade do Jacarezinho agravado a sua situação de vulnerabilidade e percepção por parte do Estado policial e aí eu quero dar ênfase aqui Marcelo do momento da criação da lei estadual do programa de proteção defensora de direitos humanos pela querida deputada estadual Renata Souza e o presidente André Siciliano da Assembleia Legislativa a lei 9.322 de 2021 saiu dos corpos do Centro dos Direitos Humanos ao qual eu sou advogado trabalho no Centro dos Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu criada lá pelo saudoso Dom Adriano Hipólito ainda na década de 70 para combater a ditadura militar o Centro dos Direitos Humanos assume esse papel importante de gerir o programa de proteção e encaminha para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para Renata Souza com André Siciliano que aprovaram a lei 9.322 essa lei protege defensoras e defensores de direitos humanos quilombolas comunicadores sociais ambientalistas no estado do Rio de Janeiro seu maior foco é da a proteção que o estado muitas das vezes viola pelas instituições de segurança pública e muitas das vezes pela também a violação surge também no âmbito das secretarias de direitos humanos de assistência falta de trabalho e renda por isso Rumba vai poder nos falar qual é o papel do defensor de direitos humanos no combate às organizações de violações de direitos humanos Rumba você explica quer dizer que com a polícia do Cláudio Castro entrando lá para fazer tudo isso que ele diz que vai fazer e que nada mais é do que uma tentativa eleitoreira em cima de um retorno da UPP você agora está mais ameaçado do que antes com a polícia lá dentro com toda certeza mas eu quero primeiro saudar a todos com um grande axé uma bênção para quem é de bênção e um saravá como dizia Vinícius de Moraes um grande saravá e como negro quilombola nascido na favela que concentra o maior número de negros no Rio de Janeiro o quilombo jacarezinho eu quero dizer o seguinte estamos na sequência aqui de Zumbi dos Palmares vamos lá minha comagem minha filhinha aqui vai botar para vocês sentirem o drama vamos lá olha lá vou tacar fogo no engenho aonde o negro apanhou é isso e mais o Wilson das Neves isso aí o Vasco adora tem que ter cultura compadre o dia que o desceio não for carnaval o couro vai comer parceiro não vai ficar não são 67 anos tá na hora de ir embora mas deixar o legado é isso aí e fuzil o bicho vai pegar a revolução tá chegando é isso aí mas vamos lá meu amigo passa a pergunta o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo no jacarezinho onde você foi criado tá acontecendo de sempre nunca deixou de acontecer que é desmoralizar esculachar assassinar roubar e promover e promover a cultura do medo da nossa população porque eles sabem que esta sociedade favelada o dia que se organizar ela vai descer o morro não pra quebrar as coisas mas pra ocupar o seu lugar porque a favela não é lugar de se morar então essa política de segurança pública que coloca a segurança pública no auge da pirâmide social precisa ser modificado e eu não parei de lutar por conta disso ela tem que arriar e subir sim a educação para que esses recursos venham pra cá para a educação é o que as nossas crianças precisam é o que nossos adolescentes precisam para não ficarem encantados com os fuzis que eles permitem que entrem nas nossas favelas e para não criminalizar a nossa gente as nossas lideranças historicamente acontece isso eu tinha certeza que com a chegada do do Bolsonaro no poder que é podemos dizer o chefe geral da milícia do Rio de Janeiro porque o seu vizinho matou assassinou a Marielle Franco o cara é vizinho na favela a gente fala assim ele é a parede e meia conosco e promovendo todo um processo genocida na nossa sociedade para implantar justamente a cultura do medo e para poder oficializar as milícias no Rio de Janeiro as pessoas estão esquecendo que foram duas favelas entre aspas contemplada para participar desse projeto de cidade integrada integrada não sei com quem Jacarezinho e Musema ora a Musema nós sabemos que aqueles prédios que ali se encontram estão condenados ali não tem o aval não tem a credibilidade não tem a legalidade do CREA da engenharia aquilo está condenado ao fracasso a cair vão cair muito mais outros tomara que não porque o povo iludido com quinquilarias mais uma vez foram morar ali a justiça a justiça e uma grande parte dessa justiça está a favor dessa questão aí porque olha quanto tempo que se rola na justiça para que aqueles apartamentos aqueles prédios fossem derrubados mas a justiça morosa morosa porque quer permitiu e agora o governador Cláudio Castro Fofia vai legalizar aquilo lá pois não companheiro vai legalizar não só para colocar para os nossos telenautas você está falando da Muzumba da Muzumba Muzumba da Barra da Tijuca que são ocupações de prédios construídos pela milícia sim aqueles prédios que desavaram começaram a desavar porque feitos sem nenhuma estrutura sim terrenos ocupados e que a prefeitura continua deixando isso tudo lá é isso é só para situar quem não conhece aqui a situação do Rio de Janeiro vai continua tudo isso na cara de pau tudo isso passando batido pela nossa população agora eu pergunto onde estão as lideranças para poder organizar o povo e impedir que essas atrocidades aconteçam elas estão cooptadas este é um outro fator negativo nas nossas favelas no Rio de Janeiro cada um no gabinete de um desses políticos que estão aí para destruir o nosso processo de cidadania que nós nunca tivemos isso é o pior nós cobramos a partir da semana passada cobramos veemente a presença do governador no Jacarezinho para que ele pudesse mostrar para nós que projeto é esse que se constrói de fora para dentro e de cima para baixo sem a nossa participação a gente só queria saber como é que é isso então vai integrar como que vai integrar se nós não participamos que tipo de que projeto é esse se nós não sabemos do que se trata e ele então foi ao Jacarezinho na quadra da escola de São Unidos de Jacaré que nós reservamos aquele espaço para ele para dizer que projeto é esse como é que isso vai se dar e ele disse olha o projeto então também contempla um batalhão batalhão Jacarezinho como se não bastasse a cidade da polícia que é do lado Lassif a cidade da polícia é do lado da comunidade do Jacarezinho é atravessar a avenida a avenida Dom Helder caracas então o que que ele está dizendo para nós ele está dizendo para todos nós que esses milhares de moradores do Jacarezinho aqueles que não são criminosos são coniventes com o crime é necessário a cidade da polícia com todas as delegacias especializadas ali naquele território e também um batalhão para que possa controlar essas pessoas meu Deus do céu nós nós pagamos para ver eu falei para o governador no dia que ele chegou lá na quarta-feira o super governador nenhuma favela no Brasil tem tráfico de drogas e o Jacarezinho é um exemplo disso o que tem aqui no Jacarezinho em todas as favelas desse país são comerciantes de drogas os traficantes de drogas vocês sabem onde eles se encontram vocês sabem onde eles estão nós moradores somos as vítimas de todo esse processo porque são dois tribunais o tribunal oficial que também está a serviço desses canalhos que estão aí porque promovem sentenças para para encarcerar a nossa população negra pobre favelada trabalhadora e desempregada também e imagina isso imagina isso para criminalizar as nossas lideranças que estão aí à disposição para poder tentar organizar o povo e eles trabalham na base da nossa organização para cooptar essas lideranças para que elas impeçam que a gente possa avançar e dê para a nossa população uma educação de qualidade um pouco de conhecimento básico um pouquinho só porque a gente tem que fazer isso porque os nossos negros intelectuais aqueles que fundaram o MN1 o movimento nacional movimento negro unificado aqueles que fundaram o IPCN que é o Instituto de Pesquisa da Cultura Negra não colocaram núcleo dentro das favelas foram para o asfalto engrossar o caldo da classe média ou seja não democratizaram o conhecimento conosco não aquilombaram a nossa gente abandonou a nossa gente estão a serviço dos profissionais da negritude e eu sempre gritei contra isso no tempo da Idialeda no tempo do Abdi nascimento no tempo do Kaó eu estava junto com eles e eu disse olha tem que ter um núcleo dentro das favelas porque são quilombos urbanos para poder dar conhecimento para essa nossa galera porque conhecimento empírico todos nós temos mas é preciso um conhecimento científico para entender esse projeto de extermínio necropolítico que está construído dentro da nossa sociedade eles não vão entender isso nunca eles não vão entender isso nunca se a gente não fizer isso eu estou cada vez mais enfraquecido no meu no meu pensamento triste triste sempre tendo que ficar tipo foragido longe e voltar de vez em quando para poder continuar essa luta os manjolos sempre estão lacrimados sempre lacrimados porque agora mesmo as invasões nos domicílios jovens que estão aprendendo trabalhos de empreendedores tendo as suas casas corra invadidas tendo as suas essas quinquenarias mixarias de recursos que ganham por dia tendo esses policiais com essas fantasias de bop com essas fantasias de choque com seus cachorros vilalatas adentrando os nossos lares e humilhando essa nossa gente xingando senhoras e senhores no dia que o governador esteve lá várias pessoas vitimadas dessa violência falavam gente aquele policial que ali se encontra ele fez a minha barba com a faca chorava tremia uma senhora minha vizinha maravilhosa negra maravilhosa chorava corpiosamente ele me xingou de filho disso filho daquilo vai lavar sua sabe assim e as pessoas tem medo eu como aprendi com os breakpunters como aprendi com abdias como aprendi com o idia leda como aprendi com todas essas essa galera a princípio também com o leonel de mora brisola que almoçava e jantava no nosso quilombo jacaré com boa aventura que morou lá por vários meses conosco que mandou um recado agora em solidariedade a gente puxa vida essa luta não vai acabar porque ele sabe que ali já foi chamado de moscouzinho das favelas o curucumi ali tinha um aparelho para lutar contra a ditadura ali foi criado o MR8 fundado por Inel Guimarães de Conde Rio o Boaventura estava perto disso para poder fazer com que aquelas pessoas pudessem dizer olha vamos modificar essa situação lugar de militar é dentro da caserna não é dentro da política não esse monte de pilantra que está aí generais ganham milhões milhares e milhares de grana um salário absurdo para fazer o que? nada para ficar a serviço dos Estados Unidos para ficar a serviço do imperialismo essas pessoas precisam ser exterminadas e não nós e não nós eles precisam sim e é por isso que eu não vou calar não que eu esteja satisfeito com os meus 67 anos digo que estou assim ah que bom pode me dar um tiro agora porque já ouviram o bastante esse Alain que está aí chefe da polícia civil ele estava na operação griotina passou vergonha onde? onde? os policiais roubavam 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 naquela ocupação do alemão para tirar lá o que eles chamam de traficantes lá no alemão se ele me cair em 2009 coisa parecida 2010 sei lá ele estava por eles porque esses personagens esses delegados não mudam eles estavam lá passa o governo bota um bota o Alain passa o outro governo bota o Cury passa o outro governo bota o Claudio Góes são os mesmos bota o Reimão são todos eles se vocês fizeram puxar uma ficha uma ficha criminal vocês vão ver que eles estão integrando isso aí e ele sabe que nós sabemos disso mas a gente tem lideranças cooptadas que não tem que tem medo eu falei na cara deles lá na quadra da Unido do Jacarezinho porque ele foi com toda a cúpula da polícia civil e militar para o Jacarezinho eu disse olha aqui estão as pessoas reclamando a gente não tem ódio da polícia não porque não cabe ódio no coração dos negros favelados pobres não porque se nós tivéssemos ódio nós não teríamos construído essa favela maravilhosa que é o Jacarezinho não teríamos construído aquela escola de samba não teria saído dali monarco que acaba de falecer não teria saído dali Alexandre de Pilares não teria saído dali o próprio Romário não teria saído dali o Barberim e outros e outros e outros e outros não seria ali um grande celeiro de artistas artistas e jogadores de futebol é por isso que eles têm medo que sabe que o Jacarezinho a favela mais negras desse Rio de Janeiro ela vai modificar essa situação a nossa tristeza apenas ela se ela se ela se pauta nas falsas lideranças que estão afim de pegar as migalhas que os políticos colocam nos seus gabinetes pois não companheiro pode falar desculpa aí pelo tempo eu queria agradecer muito aí um bom depoimento aqui nós estamos abertos aí a essas denúncias sobre as violências que estão se abatendo sobre o Jacarezinho aqui conte com a nossa solidariedade e a vamos marcar outra conversa depois vamos sim tá tranquilo tá tranquilo mais relevante eu queria agradecer muito a sua presença do Felipe Carvalho também Felipe valeu meu compadre então é o seguinte vamos unir nossos gritos para unidos sorrir vamos descer esses morros a liberdade vem aí quem foi que disse que Isabel deu liberdade mentiu quem foi que disse que já não há escravidão no Brasil foi o sistema dominante abominável o mesmo que matou Zumbi mas nós estamos vivos aqui junto com Dandera também a Checo Pabllo vamos lá grande abraço grande abraço boa noite a todos Felipe boa noite muito bom vamos lá Nacife amanhã voltamos para tudo de novo deixa eu só pegar aqui rapidamente das questões o Claudio Geraldo é o mesmo aqui ele pergunta sobre a regulamentação da mídia como evitar esse tipo de coisa você tem que ter um direito de resposta garantido a mídia aprendeu alguma coisa com essa desmoralização do jornalismo nos últimos tempos mas o direito de resposta e o direito de resposta não é apenas para difamação pessoal tem que ser também para os ataques raciais que são feitos aí pelos preconceitos de gênero e tudo então você tem que ter modos rápidos aí de permitir de permitir aos atingidos seja uma comunidade seja uma pessoa e tudo direito de resposta bem vamos ficando por aqui então um abraço aí Mariana Marcelo depois desse rolo inicial um rolo inicial mas pai só antes de você se despedir todo mundo prestando solidariedade aqui para a narrativa da Elenira que baita programa elogiando falando que a gente vai fazer um higiene de duas horas com esse tipo de convidado que foi pouco nós vamos editar a fala de ambos aí soltar em vídeos menores aí porque foram muito impactantes pessoal um abraço Marcelo grande abraço boa noite Boa noite Mariana até amanhã